E eu vou mostrar agora algumas fotos que me marcaram nesse episódio. E eu vou começar lá por Dentópolis, nessa imagem do Salto São João, que eu achei curioso uma coisa, e aí a gente estava num mirante que tem essa visão frontal da cachoeira. A umidade era tão grande que começou a formar essa nuvenzinha pequena. Eu nunca tinha visto isso, ver a formação de uma nuvem, não no céu, assim, na parte alta, mas no próprio cânion do Salto São João. Então eu achei isso aqui bem bonito, assim, bem expressivo. E depois a gente vai pra Guaíra, estávamos ao caminho de ir pro Parque Nacional, e aí começou aquela nuvem imensa a chegar na gente. Então eu registrei esse momento, essa nuvem muito dramática, que eu coloquei em preto e branco pra aumentar mais ainda essa dramaticidade dessa nuvem imensa, com esse buraco, e vindo aqui a chuva, e aqui no canto, o outro barquinho da produção que estava nos acompanhando. E depois, lá no Parque Nacional, eu achei muito interessante essa sequência de fotos dessa planta aqui, que eu achei muito bonito, né, ela aqui no meio, com essa composição em perspectiva, no ponto de fuga que é aqui, as linhas da foto convergem pra esse ponto, e ela aqui, né, boiando sobre o meio do rio. E depois eu fui olhando os detalhes da planta, e aí eu fiz outra também em grande angular, nesse sentido de uma foto mais aberta, e depois peguei o detalhe dela, muito bonito também, esse reflexo das folhas sobre o lago, as flores dela, lindas, maravilhosas, e mais uma dela nesse jogo aí, entre luz e reflexo. Interessante que, nesse dia, eu procurando a fotografia que representasse esse lugar, e eu não estava conseguindo. E aí, no momento que eu encontrei essa planta, é como se o outro mundo tivesse aberto. Pra fechar as fotos que me marcaram lá em Guaíra, o museu conta uma história, assim, muito, eu não digo que triste, mas uma história saudosista do salto de sete quedas. E as pessoas sentem muita saudade disso. E, ao mesmo tempo, foi desesperador pros animais, aquele lago subindo, e eles tendo que sair do lugar onde eles viviam. E esses animais, o olhar desses animais, conta essa história desse desespero, e isso foi o que eu senti. Esse desespero que foi esse lago subindo e cobrindo toda a natureza. E aí encontro, né, o olhar desses bichos. Isso pra mim me tocou muito. A história que eu estava ouvindo das pessoas comentando comigo sobre esse saudosismo, sobre essa experiência do salto, né, desaparecer, dos animais fugindo, e quando eu olho pros animais empalhados, esses olhares. As fotos que marcaram a minha passagem por Guaíra e Prudentópolis são especiais, pois revelam as belezas naturais preservadas. O Parque Nacional da Ilha Grande, em Guaíra, é um santuário da vida selvagem. Poder visitar esse espaço, navegar pelo rio Paraná e eternizar isso em fotos foi muito importante pra mim, muito importante para o fotógrafo. Já em Prudentópolis, no Monumento Natural do Salto São João, impressiona pela sua grandeza. As paisagens são deslumbrantes, e esses lugares têm uma energia especial. E isso me marcou muito nesse episódio. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto